No vídeo de hoje, olha só os bonequinhos, o pai, a mãe, a filhinha e o cachorro. Gente, eu vou levar esse, eu acho. Aqui, a Peppa e o George. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Lili! Bom dia, meus amores, como vocês estão? Tá nevando? Iniciando mais? É sim. Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é quarta-feira, dia 20, aniversário da Dona Alícia. O Enstaca reclamando, começou a nevar, vou mostrar agora. Mas a primavera chegou, mas tá nevando, né, Enzo? Palhaçada, né, Enzo? Não, é muita palhaçada. Tô chato. Agora de manhã, gente, eu tô acordada desde super cedo, desde seis e meia da manhã. Eu fui me arrumar, né? Fui ajeitar, deixar as coisas dos meninos prontos pra poder levar a Alice pra babá, porque a Alice é pra babá que eu vou trabalhar. Vou fazer cílios e vou trabalhar depois. Enzimia pra escola. Hoje o dia, assim, eu tô bem corrida hoje. Tô com o dia cheio. Eu tinha uma consulta, mas eu vou ligar lá pra desmarcar, porque eu não tô conseguindo, gente. Não vou. Vou encomendar um bolinho também depois. Vou ligar pra gente bater um parabéns pra Dona Alícia. Hoje é o aniversário dela, né, neném? Um aninho. E não vou fazer festa, gente, porque... Enfim, por motivos nossos mesmo, não vamos fazer festa. Não fiz pro Enzo, não vou fazer esse ano também pra Alícia, tá? Ano que vem é um novo ano, a gente vê como vai ser as coisas, né? Como a gente vai estar. Mas nosso objetivo agora é economizar o máximo possível, né? Pra gente adiantar nossas coisas, né? A gente não sabe o que a gente vai fazer. Estamos ainda nessa dúvida, mas enfim. Mas o bolinho não dá, né, gente? Tem que ter um bolinho pra bater um parabéns pra neném. E outra coisa também, eu acho que é aniversário de um ano a criança não curte, sabe? A criança fica estressada, porque passa da hora de dormir, nananã. Eu... Sinceramente, é sim uma festa pra comemorar o primeiro ano da criança, só que a gente não tem família aqui. Família temos nossos amigos, claro. Mas optamos por não fazer. Ano que vem nós fazemos das duas crianças. Mas enfim... É... O que que eu compro a Alice, Enzo? O que que eu compro pra Alice? Não sei. Tô aqui pensando, gente. Tem uns brinquedos. Eu mostrei pra vocês esse tempo atrás, uns brinquedos que a Alice ganhou. Que eu guardei lá no armário. E assim, comprar também. Só por comprar, porque é aniversário, tem que comprar. Porque já tem. Né, Enzo? Já tem, que eles... Acho que eu vou pegar os de lá. Não sei se eu vou comprar. Talvez eu dê um pulinho na Target. Se eu achar alguém... A Alice, agora que ela tá começando a brincar... Deixa eu ver, ó. Lembra esse aqui que eu comprei até no dia que foi o aniversário do Enzo? Agora que ela tá começando a brincar com ele. Aí, olha só. Fora um monte de brinquedos que tem aqui nesses baús. Comprar só por comprar, né? Não tem porquê, né, gente? Vamos ser sinceras. A gente acostuma muito com o status de... Ah, é aniversário. Tem que comprar. Mas assim, ela tem muita coisa já, sabe? Que ela ainda não soube nem brincar. Então, não faz sentido. Mas... Hum... Eu vou encomendar o bolo depois. O bolo de quem? O chocolate branco, né? Com morango? Não, igual... Então, pensei igual o do seu aniversário, só que o branco. Eu não gosto de chocolate branco. Você não gosta de chocolate branco? Ah, Ezo. Para de mentir, Ezo. Eu não vou mentir. Ah, ah. Não gosta. Do preto, então? Vamos ver qual que tem lá. Nossa, aquele bolo é uma delícia. Uma delícia. Gente, deixa eu só falar um negócio aqui. Não me entendam mal, tá? Só que eu comentar sobre não fazer a festinha de um ano. Porque pra mim, aos meus olhos, eu não acho necessário esse ano. É... Enfim, e por quê? Por quê, gente? Na verdade, eu não tenho nem que ficar explicando, né? Mas eu sei que sempre tem comentários. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. É por isso que muitas pessoas deixam de gravar pro YouTube. Por conta dessas coisas. Mas eu não tô aqui colocando uma pauta. Eu não quero que vocês fiquem discutindo se... Ah, tem que fazer. Tinha que ter feito. Não tinha que ter feito. Eu não tô colocando em pauta aqui pra discussão a minha vida pessoal, tá? Eu mostro aqui pra vocês 20%, 30% da minha vida. O resto fica em off. Ninguém sabe nada da nossa vida. Assim, o que a gente não quer. A gente mostra o que a gente realmente quer. O que a gente não quer é ficar em off. Então, assim, ninguém sabe da vida pessoal de ninguém, gente. Nós temos os nossos objetivos, nós temos os nossos planos, nós temos coisas a se fazer que pra gente hoje a festa das duas crianças que o Enzo fez aniversário em janeiro com vocês e nós também não fizemos festas, não faria sentido devido a outras metas. Oi, meu filho. A cantidora já tá mais grana. Tá arrastando, aham. Devido a outras metas. Então, só pra concluir aqui que eu não tô colocando em pauta aí pra vocês discutirem se fazer sim ou não. Acho que cada família, né, é uma família, tem família que pode estar em situação, eu digo, financeira pior, né? Pior, não vou falar pior, porque glória a Deus hoje a gente vive bem. Mas não com situação financeira ruim, mas pra ela é primordial, é muito importante fazer a festa de um ano de uma criança. E tudo bem, gente. Cada família com o seu ali resolvendo as coisas da melhor forma que achar possível, tá bom? Eu não saí para a escola. Você acredita que começou a levar mesmo, gente? Olha, assado. Já deixei a alícia lá na babá. Agora, vou pegar o carro aqui e fazer meus cílios. Primeiro compromisso do dia, meus cílios. Tentando pedir o bolo lá na padaria que eu peço. Só que eu acho que eles ainda não abriram não também, ainda é oito e pouco. Gente, fiz meus cílios. Por isso que eu saí de casa, nem consegui gravar pra vocês. Primeiro porque esses cílios, gente, fica o dinheiro fechado. Eu tô na correria porque eu quero adiantar ao máximo as coisas. Eu tinha uma cliente hoje na parte da tarde, cancelei com ela, marquei ela pra amanhã. Porque pra eu não pegar ali muito tarde na babá, sabe? Eu tenho várias coisas pra fazer. Eu tava aqui na loja trabalhando, gravando um trabalho. Tô aqui em frente ao shopping de Neirik. É uma cidade do lado da minha. Fica 30 minutos lá de casa. Peraí, gente. Tô ventando. O Leiton ligou agora. Deixa eu ver a minha chave aqui. E a gente tava perguntando a ele se era pra comprar alguma coisa pra Lili, né? Mas ele tinha mostrado esses dias uma barraquinha que o Enzo até tinha lá no Brasil. E eu acho que é uma coisa que a Alissa vai gostar. Eu vou aproveitar que eu tô aqui do lado do shopping. Eita! Nossa, que vento. E vou dar um pulinho ali. Olha isso, gente! E vou dar um pulinho ali na Macy's pra ver se eu acho esse brinquedo. E daqui eu vou embora. Vou pegar minha neguinha, né, gente? Vou pegar minha neguinha? Não, vou passar um Dollar Trip, comprar uma vela, procurar uma vela, já que o gente encomendeu o bolo. Gente, bem em frente. Eu tava aqui do outro lado. Só atravessei. E o banho é que a Macy's é aqui, ó. Bem na entrada também. Tô vendo? Acabei de chegar. Aqui na Macy's. Vamos ver se eu vou achar, gente. É uma barraquinha. Aqui! É essas barraquinhas. Só que tem uns que vêm com as coisinhas. Gente, olha o valor disso aqui, gente. Doze, gente! Meu Deus! Doze dólares! Tá vendo? Muito barato. Será que só tem essa estampa? Nossa, gente. Doze dólares. Meu Deus! Vou até mandar uma foto aqui pro quarto. Achei que era um pouquinho mais caro, tá muito barato. Ai, gente. Olha que lindo! Só que a Alice ainda tá muito pequenininha pra brincar disso. Mas eu amei essa casa. É uma casa mesmo! Olha só os bonequinhos. O pai, a mãe. A filhinha e o cachorro. O banheiro. A cozinha. O quarto. Mas assim, ela tá muito pequenininha pra brincar disso. Ai, tem da Minnie. Olha, eu sou apaixonada na Minnie. Ai, gente. Agora eu não sei. Eu acho que eu vou levar da Minnie. Só o mesmo valor. Doze. Deixa eu ver se tem de outra. Do Mickey? Pra Minnie. Só o da Minnie. Ah, acho que eu vou levar da Minnie. Ao invés das princesas. Vou levar da Minnie. Aqui. A Peppa e o George. Na piscininha. Os trem da Peppa. Cobertinho. Ai, aqui pra bebezinha do Cocomelo. Gente, eu vou levar esse, eu acho. O que vocês acham? Olha que pequenininho. Sabe? Pra ela sentar aqui. Vou ver uma garrafinha de leite. Aqui. Fazendo compras. A cestinha. Acho que eu vou levar esse. Deixa eu ver se tem algum. No rosa. Mas essa cor aqui tá bem neutrozinha. Tá bem bonitinho. Não vai ter não. Vai ser aquele mesmo. Acho que eu vou levar ele. E essa. E a casinha. Porque a casinha tá dentro. Tão baratinha. Eu gosto de desse daqui. Vou levar. Nossa. O Enzo me pediu isso aqui hoje. São imãs. Ele falou assim. Mãe. O Caleb. O Caleb é o amiguinho dele. Tem um monte de letras coladas na geladeira. Eu queria letras também. Que o Enzo gosta muito de escrever. Olha. São vários imãs pra ele escrever. Eu vou levar também. Tá. Dezesseis e noventa e nove. Vou levar esse daqui pra ele. Que é coisa que ele gosta. De fazer as coisas. Escrever as coisinhas. Nossa Deus. Como é que eu vou ficar estranha? Tão estranho, gente. Não tem lógica. Tem umas coisas que só acontecem comigo. Vim aqui comprar a velhinha da neném. Só tem azul, gente. Ah, não. Só azul e coisa. Sacanagem. Muita sacanagem. Tem assim, ó. Acho que vou ter que levar uma dessa. Sabe? Mas eu queria só uma pequenininha. Ah, eu vou ter que passar em outro lugar. Ai, ai. Jesus. Jesus, Jesus, gente. Eu vim aqui pra comprar só isso. Meu Deus. Vou ter que passar em outro lugar pra poder procurar. Cheguei em casa. Peguei o Enzo ali no ponto agora. Vou lá buscar a Alice. Ela ainda não veio. As pecinhas que eu peguei pro Enzo lá. Cadê a letra A? Pra ele escrever. Tem que pôr tudo, meu filho. Põe. Vai pôndo tudo. E... Não, e depois você vai mexendo. Se você não for usar, você põe pra baixo. Ih, tem uns que não tá pregando, não. Ai, tá pra dentro esse uma aqui, ó. Tem um zinho que tá pra dentro. Então, aqui é a letra A. Tem números também, Enzo? Quê? Tem números também. Eu sei. Ai, eu quero a letra A. Aqui é a letra A. Quê? Aqui é a letra A. Ah, não. Isso é um G. Achei que era o A. Cheguei, gente. Tá vimindo lá. Vamos abrir pra ela, Enzo? Vamos abrir a barraca primeiro? É a letra A. Olha a letra. Isso, mãe. Que isso? A brinquedo. É. É a brinquedo, gente. É. Tô abrindo a barraca dela. Consegui abrir? Sabe quando vocês tão assim, não sei nem por onde eu começo? Tô desse jeito, gente. Não sei nem por onde eu começo. Minha casa. Vou mostrar pra vocês aqui agora. A bagunça que tá. Ai, Jesus. Tá uma bagunça. Essa é a minha sala. No atual momento. Dona Alice já tá perambulando. Tô andando pra lá. Olha isso aqui. Os brinquedos. Olha isso aqui. Chegou coisas da Achei. Eu tava abrindo. Ontem à noite a gente saiu também. Ai, gente. Olha, meu filho. Olha. Bagunça. Bagunça. Gente, vou começar dando uma organizada aqui no quarto dos meninos. Porque eu acho que é o que eu vou conseguir fazer agora. Eu tenho que buscar o bolo depois. Mas eu vou tirar isso daqui pra doação. Porque antes não pinta aqui. Isso aqui só serve pra guardar as coisas. Pra enfiar mais coisa ali pra dentro. Então vou tirar pra doação. Não vou ficar acumulando. E vou arrumar aqui. Gente, eu ia gravar pra vocês. Mas eu tô com vontade de chorar. Que bagunça, gente. Eu tô com vontade de chorar real. Vocês já passaram por isso? Isso ali é a caixa de vocês assim. Dá vontade de chorar? Tô com vontade de chorar. Gente, eu tô tirando um monte de coisa. Um monte de coisa que tem tempo que eles não brincam. Que o Enzo não brinca. Que eu tô doando. Tô colocando tudo aqui no grupo do condomínio pra doação. Tô tirando cobertor. Que a gente não usou nesse inverno. Então provavelmente a gente não vai usar no inverno que vem. E tô liberando espaço. Porque, sério. Gente. Não? Não dá. Eu nem vou gravar. Porque eu tenho tanta coisa pra poder fazer. Ó. Enfim. Gente, olha só. Consegui dar uma organizada aqui. Os meninos estavam brincando aqui. Aí isso aqui a gente tem que descer. Porque aquele dia a gente tinha colocado ali pra dentro de novo. Porque ele tava colocando os negócios ali dentro. Ferramenta. Aí eu tirei. Já joguei um pouco de lixo fora de caixa. E a gente vai descer isso aqui pra lá. Pra pouco. Caso alguém queira. E aquelas caixas. Também vou descer. Mas consegui dar uma organizada aqui. Aqui também organizei. Coloquei as duas pra poder lavar. E o Enzo tá aqui. Até agora em um dos dois tomou banho. Vou lá buscar o bolo com eles agora. E aqui ainda tá uma bagunça, gente. E amanhã o meu dia vai tá assim. Super, super corrido também. Ai. Mas amanhã é outro dia, né, meus amigos? Aqui. O pessoal vai vir buscar esse daqui que eu coloquei pra doação. Eu tinha colocado esse negocinho aqui, gente. Só que o Enzo tá chorando. Tava chorando, né? Daí vou deixar esse daqui. Na hora que ele só dormiu hoje à noite. Vou só tirar esse daqui. Gente, vou ser sincera pra vocês. Vou só tirar e jogar esse trem tudo pra um canto. Porque eu não consegui arrumar. Essa é a realidade. São seis e meia da tarde. Eu tenho que ir lá buscar o bolo. Tá de dia ainda. Verão, seu lindo. Sinal que você está próximo. E é o que deu pra fazer hoje, gente. Meu dia hoje foi super correria mesmo. E depois que eu chegar eu tenho que dar banho às crianças e tomar um banho também. E eu também quero fazer um caldinho. Vou fazer um caldinho de pinto. E caldinho de pinto. A gente fala caldinho de pinto. Não sei como a gente vai estranhar. Caldinho de frango. Com frango desfiado. Vou passar no mercado e comprar uma mandioquinha. Porque não tem aqui em casa e nem peito de frango. Daí eu vou comprar lá pra me fazer um caldinho. Pra gente comer. E depois a gente come o bolo. Vou lá de uma vez porque eu já chego e já coloco as coisas pra cozinhar. Caso eu consiga... Ah, gente. Mas sério. Não vão me cobrar, amigas? Não vou. Ia falar que ia conseguir tentar arrumar isso daqui hoje até a noite. Mas eu tenho que organizar a agenda de amanhã, de sexta e de sábado. Gente! Ai, meu Deus. Mas eu não vou reclamar, não. Porque eu gosto dessas correrias assim. Dos meus dias corridos. Mas eu tenho... Gente, eu tô realmente precisando tirar um... Tirar, assim... Um dia pra eu ficar em cada cômodo aqui de casa, gente. Porque direto... Eu tiro, tiro coisa e tem coisa pra tirar. O meu marido, gente. O Cleito acumula muitas coisas. Aquela cômoda que a gente tinha colocado já pra doação. O Cleito buscou, gente. Ele buscou e guardou. Vocês estão entendendo isso? E tudo ele vai juntando, vai juntando, vai juntando. E a gente tem que deixar as coisas velhas irem pra que Deus mande coisas novas, né? A gente tem que ter esse desapego. Isso, gente. Não tô falando da boca pra fora, não. Tô falando sério, mas vocês colocam no coração de vocês. A gente tem que desapegar de algumas coisas pra que novas possam vir. Isso é verdade, tá? Até eu tô falando isso no geral. Em tudo. Tô falando sobre tudo. Até em questão de brinquedo, questão de tudo. E eu tenho que tirar um pouco de coisa. Já desci também uns cobertores pra doação. Coloquei lá embaixo. Porque eu não usei esse inverno, então provavelmente não vou usar no próximo inverno. Machucou? Ela caiu? Não. Que susto. E é isso. Vou pegar essas crianças que estão, assim, sujinhas, imundinhas. É a realidade, meus amigos. É a vida acontecendo. É o que tem pra hoje. E quando eu chegar, eu coloco todo mundo pra tomar banho. Dou banho na Alice, coloco essa também pra tomar banho. E a Alice já tá pegando fogo. Mas bora. Amigas, coloquei até a jaqueta dos Cleitos aqui pra poder sair com tanta pressa. Tá chovendo, gente. Eu mandei mensagem pro Cleitinho pra ver se ele já tava chegando. Ele tá saindo de Boston agora. E Boston aqui dá uns 45 minutos. Mas com esse horário de pico, movimento, ele vai chegar aqui daqui uma hora e pouca. Mas mandei mensagem pra ver se ele tava chegando. Pra eu... Pra eu... Porque daí não precisava levar os meninos. Mas não teve jeito, não. Tô aqui pensando com as minhas... Matutando aqui com a minha cabecinha. É... Ao invés de fazer um caldinho de pinto... Ai, que tempinho gostoso! Ai, que tempinho gostoso, Enzo! Pra gente comer, adivinha o que que a mamãe pensou? Ao invés de fazer o caldinho de pinto. Eu pensei. Comer o quê? Uma canjiquinha com costelinha. O que que você acha? Nossa, que empolgação. Eu achei que você ia ficar mais empolgada. E você, Alícia? Uma canjiquinha com costelinha? Oi, meu filho. Oi. Eu não vou comprar salgado também. Não, vou comprar salgado não. Já vai ter bolo. Mas melhor a gente comer uma canjiquinha. Canjiquinha bem gostosinha. Porque salgado a Lili não come, Enzo. Bolo a gente vai comprar só pra gente mesmo. Só pra cantar parabéns. Daí eu vou aproveitar que o... O supermercado brasileiro é no caminho. E a Lili está com som. Vou chegar lá e faço. Vai ser melhor também. Isso mesmo, galeris. Isso mesmo. Cheguei aqui o bonito tinha chegado. Achei que ele tava longe. Mas consegui, deu certo. Depois eu vou mostrar o bolo pra vocês. Comprei, gente, uma costelinha e uma canjiquinha. Achei melhor fazer uma costelinha e uma canjiquinha. Eu vou colocar aqui pra cozinhar. Enquanto o Cleiton dá banalista. O que o Enzo escreveu aqui? Alícia, um. Enzo, sete. A idade, né? Pai, trinta e sete. Mãe, vinte e sete. Aqui dentro, ó. Que coloque. Ó, vamos guardar. Oi, meu filho. Mãe, a mãe lá me pegou. É, a sua irmã jogou tudo aí. Ah, seu bonito. Mamãe, gadando. Oi. Esse dele deixar, né, Enzo? Esse que nós fez? Qual? Ah, esse que colocou aqui. Que a gente colocou agora? Deixa aí. E juntar esses daqui, né? Vai tomar banalinho, vai? Você juntar. Cuidado se escorreando o caboneiro. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, é o que desejamos. A querida Lilica, que hoje faz ano vivo, mamãe. Sobra, meu filho. Sobra. Deixa ela pôr a mão, que leio. Acho mal bolo. É. E se? Nunca vi isso. O pai dando pro colate. Um ano. É. Gostaria de chocolate. Gente. A Alissa dormiu. Olha, que dificuldade que tá pra ele dormir, tá? O Cleito conseguiu fazer ela dormir. E a Alissa, ela não é de dormir ninando. Só que tem uns quatro dias que ela só tá dormindo de noite assim, gente. Eu acho, eu vou até perguntar a Babá amanhã, assim, na hora que tá colocando ela pra dormir, se tá ninando, sabe? E também pode ser questão do salto, né? Do desenvolvimento. Tipo, criança tem os saltos, né? E agora, como ela tá aí no salto dormando, passando pro primeiro aninho, eu acho que pode ser essa questão, porque ela também tá muito grudada na gente. Muito. Tipo assim, eu vou pra cozinha, a Alissa vai. Mas, enfim, acabei de tomar meu banho, crianças estão dormindo. Hoje, quando eu fui lá na Target, aquela hora que eu fui olhar a vela, eu comprei essa base aqui da Hello Glow. Hello Glow, não sei se fala assim, da Elf. Eu tava doida atrás dessa base. Foi bem baratinho, foi 14 dólares. E eu comprei, eu amo essa marca, gente. É uma marca que é muito acessível e os produtos são muito bons. E comprei esse corretivo também. Da Elf. Que ele parece ser mais hidratante, sabe? Mas, porque eu tenho um corretivo ali, mas ele é tão mate, tão mate, que eu não tô gostando. Tô querendo uma coisinha mais, assim, natural. Aí, comprei esse corretivo. Um tom mais claro do que a minha base. E é isso, gente. Tava... A gente nem comeu bom. Vou ser bem estranho pra vocês. E todo mundo cheio, né? Como eu fiz canjiquinha, é uma coisa que a gente gosta muito aqui em casa. Então, tava todo mundo, assim, do pano do bem. Bem cheio. Partimos ali só um pedacinho, mas... Sabe, quando você não tá com aquela vontade, assim, tipo, é porque ele tava cheio, né? Então, gente... Como vocês viram rir, hoje foi aniversário da Unipis, um aninho. Glória a Deus, gente. O primeiro aninho da minha bebê. Nossa, eu fico tão feliz, sabe? Ai, com os meus filhos. E a gente tem sempre que agradecer, né? Pela saúde. Por serem crianças saudáveis. Por estar... Serem crianças felizes, né? O Cleiton tava me chamando. Mas tô passando aqui só pra poder encerrar esse vídeo. Vou deitar agora, vou dormir, tô cansada. Tô morrendo de sono. Acordei super cedo hoje. Acordei seis horas. Fiquei o dia inteiro nessa correria doida aí. Correndo, fazendo um monte de coisa. Amanhã... O dia vai ser corrido também. E espero que vocês tenham gostado do vlog, ó. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo.